E aí pessoal, hoje estamos na batidinha de feijão aqui ó, você pode tentar tudo lá, tenta tudo aqui ó, pra bater o feijão é assim, quer ver? Eles vão sortar lá, eles vão ver. Eu não mostrei aqui batendo na leira mesmo, porque eu tava ajudando aí. Mas olha lá, despejo a barra do feijão lá, lá na mão que tá o saco. Aí vai ligar a máquina, já que vai ligar, mas aí ó, esse aqui é tudo de feijão, quando você pode ver ele tem um saco ó, ali, olha lá o outro no chão, lá lá em cima tem outro, vocês não vão ver, olha lá o coelho branco lá, aí ó, trator pra carregar depois. E pra quem não viu, essa aqui é a máquina de feijão, ó. Agora vai ligar a máquina, ó, acelerou bom um pouco o trator. Aí ó, aí vai despejando lá o meio, o feijão. e vai saindo aqui ó, vem aqui ó, aí ó. E aí ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o cavalo o saco ali dentro, ali eles tão atirando. Aquele saco ali já foi Tava com o resto de feijão dentro Aquele pé de milho na mão É só pra empurrar o feijão Olha as coisas do feijão Aí a gente arranca ela Deixa secando Aí quando seca Vem a máquina passando E joga o feijão dentro da máquina Aí sai só esses buis no chão Olha aí pra vocês verem Olha ali tem um saco de feijão A alera é desse tamanho aqui É, mas é menos assim Até aqui mais ou menos Vai embora Eu ajudei Então não tinha como eu gravar Minha mãe tava ocupada lá em casa Então não pôde ela vir Não deu certo ela vir gravar Mas aí eles foram repassar esse feijão E eu falei Eu vou gravar pra mostrar pro pessoal Aí aí pessoal Esse feijão aqui é no saquinho Não sei o que é Essa aqui interessa o mercado lá Olha da onde que ele vem aí Olha aí ó Olha aí ó É daí que ele vem feijão Olha aí que beleza É mais isso aí mesmo pessoal Um vidinho curtinho A hora que for colocar na carreta ali Aí eu mostro de novo pra vocês verem Que legal que é Mas é mais isso aí mesmo Beleza? A hora que eu vou colocar na carreta Eu mostro aí Olha aí pessoal Agora vai carregar o saco de feijão Tá em cima do trator Aqui ó Tem dois sacos aqui ó Aqui ó E aqui é tudo na força bruta Mesmo ó E aí ó E aí beleza Também tem mais Só que ela já é de outra qualidade É mais um que ele Doutra qualidade Até que vai colocar separado Olha lá Ficou na parte de trás Então não tem erro de cair A carreta foi feita pra isso mesmo Ah as folhas aí Mas como é que pode Olha lá minha forma Ai tá deitadozinho no saco Olha aí Eu filmei né Certo Olha lá embaixo Tá coisando um pouquinho Que tem lá Um restinho de feijão Na frente tem mais dois sacos Acho Legal Isso aí ali é do feijão O feijão vai de supermercado Olha como é que é o feijão lá Só não vou dar um zoom Porque o trator fica passando em cima do buraco Aí mexe Aí não tem jeito de gravar Mas dá pra vocês verem Vai um colocar no feijão Do lado da máquina E a máquina vai de buiando sozinha Vai dar um zoom Aí ó Um coloca o feijão Lá na mão do marinho Aí ele coloca E a máquina de bui Aí é assim Que tem um saco de feijão Aí ó Agora meto mais Um lugar vai render o serviço Vai colocando atrás da máquina Vai colocando atrás da máquina Vai? Vai? Boa Só mais aqui um minutinho ali agora Aí depois vai parar o 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